É, o Luan não gostou nem um pouco do nome que deram pra dupla de ataque que será formada por ele e Luiz Soares. Na apresentação do Luan nesse retorno ao Grêmio, o jornalista foi fazer uma pergunta pro jogador e citou um apelido que alguns torcedores estavam se utilizando pra falar da dupla Luan e Luiz Soares. A dupla Lulu. E o Luan não gostou não, não? O torcedor já tá no imaginário a dupla de ataque Luan e Luiz Soares. Já estão até apelidando a dupla de ataque Lulu. Qual é a tua expectativa? Não, não, não. A tua expectativa é quando jogaram com Luiz Soares. O Luan daí tu... Torcedores já estão falando dessa dupla. A expectativa é entre Luan e Luiz Soares pra jogar nesse resto da temporada. Calma aí, cara. Tu me desconcentra. Pode perguntar de novo. A expectativa é onde está a dupla com Luan e Luiz Soares. Só que a parada aqui agora é o seguinte, irmão. O apelido Lulu não vai morrer. Resta saber quem vai utilizá-lo. Se a torcida do Grêmio bater no peito e assumir, beleza. Vai ser igual o Tricas. Nego vai zoar no começo, mas hoje já tem aí torcedor de São Paulo mesmo que se chama de Tricas. Mas agora, se o torcedor do Grêmio pegar pilha com o nome da dupla de ataque, a torcida do Inter vai utilizar muito pra poder zoar os caras a dupla Lulu. Então, o nome chegou pra ficar. Ele agora ganhou publicidade com esse vídeo. Resta saber quais das duas torcidas, qual das duas torcidas vai utilizá-lo daqui pra frente. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários e já me segue aí. Eu faço vídeo de São Futebol todos os dias aqui mesmo nesse perfil.